As passagens de ônibus metropolitanos estão mais caras. O repórter Pedro Rocha traz as informações. Desde a zero hora de ontem, as tarifas dos ônibus que fazem as viagens entre os municípios da região metropolitana estão mais caras. As empresas de coletivo solicitaram que o reajuste fosse acima de 35%, mas a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade determinou que este aumento fosse de 9%. Ou seja, você que utiliza o transporte, que a tarifa média era de R$ 6,60, agora está pagando R$ 7,20.